Em nome do Dr. Marcos da Costa, nosso presidente, em nome do Dr. Humberto Luiz Borges Dursos, diretor do Departamento do Cultura e Eventos, em nome de 160 conselheiros da Seccional Paulista da Ordem dos Advogados, dos quais eu e o Maurício somos dois dos seus integrantes, o nosso muito obrigado. O Dr. Maurício, ex-presidente da Subseção de Pinheiros, conselheiro estadual, presidente da Comissão de Direito Aeroviário, não é? Não, só viário. Só viário? Por enquanto. Um dos mais requisitados palestrantes, principalmente numa época que se combate a velocidade no trânsito, não só aqui em São Paulo, como no Brasil inteiro, dono de um projeto que está aqui agora brigando com a Prefeitura por causa desta medida draconiana que ela fez com que os motoristas paulistas tivessem que se submeter à vontade do prefeito, que está preocupado em fazer ciclovia e não melhorar o leito carroçável das ruas paulistas. e um dos nossos queridos amigos, em nome do Dr. Marcos, em nome do Dr. Humberto Luiz Borges Durso, em nome do resto do Conselho, o nosso muito obrigado pela sua disposição de novamente estar aqui. Eles vieram ouvir, eu já falei demais, eu estou aqui para acompanhar os seus ensinamentos. Nós vamos debater hoje a lei 12.971 barra 14, portanto uma lei que entrou em vigor o ano passado, promulgada pela presidente Dilma Rousseff, que faz ou dá novas regras para o homicídio culposo e racha no trânsito. Eu tenho um problema de tecnologia, eu sou um cara jurássico. Eu odeio computador, eu odeio iPhone, iPad, odeio tudo, tudo começa com I, alguma coisa, eu odeio, apesar de ser escravo disso. Eu digo que quem inventou o laptop, o iPhone, o iPad é um maníaco, porque as pessoas agora não têm mais a liberdade de ficar um tempo sozinhas consigo mesmo. porque ou ela está no WhatsApp, ou ela é localizada pelo e-mail, pelo iPhone, pelo Viper, pelo raio que o parta. Então, essa tecnologia eu acho bacana, mas ela não me atende. Porque eu sou um cara introspectivo, gosto de ficar sozinho. Todo filósofo, que a minha graduação do mestrado é em filosofia do direito, a gente gosta de ficar pensando. E o pensar exige silêncio, não fica... Fala aí. Eu não quero falar agora, mas você é obrigado a falar porque você não quer falar. Pô, você não responde. Além de ele te mandar uma mensagem, você tem que responder. Então, essa tecnologia que eu falo é porque vocês estão percebendo que está meio... Não está aquele sistema PowerPoint. Acho bacana para caramba, mas não sei fazer. E não tenho vergonha de dizer que não sei. O dia que eu tiver dinheiro para ter um assessor para fazer para mim, que vai durar... Como eu não trabalho na Petrobras, vai demorar um pouquinho. Eu vou fazendo assim, espero que vocês entendam. Depois eu vou deixar aqui uma versão, para quem quiser tirar uma cópia. O Xerox está aqui. Tudo que eu escrevo, tudo que eu faço, é à disposição. Eu não tenho capricho de ficar aguardando para mim. Mesmo porque eu não sei quantos dias ainda me restam nessa vida terrena. E o que a gente guarda na vida é aquilo que a gente pôde produzir em vida. Então, vamos lá. Comentários a essa nova lei. Essa lei 12.971 e 14, eu gostaria de alertar aos senhores que é a maior aberração jurídica já produzida em matéria de trânsito. Digo para vocês com maior tranquilidade, porque esta mesma palestra que eu estou dando agora, e que não é uma palestra, é um bate-papo, eu dei na comissão de trânsito da Câmara dos Deputados em Brasília. A época é presidida pelo deputado Arnaldo Faria de Sá, na legislatura anterior, de 2014, e hoje é presidida pela filha do Antônio Garotinho. Não sei o nome dela, mas deve ser uma pessoa especializada em trânsito, que deve ter mestrado, doutorado na área de engenharia, técnica, etc. e, portanto, uma pessoa muito abalizada para ser a presidente da comissão e legislar sobre o tema. Então, neste dia que eu estava lá, mais ou menos há um ano atrás, eu dizia o seguinte, mais uma vez o Código Nacional de Trânsito foi alterado de forma confusa e equivocada. Precisa ser macho para falar isso. E eu estou falando, não só falando, como estou escrevendo. Com a nova lei, serão alteradas algumas sanções administrativas, isso é, as multas de trânsito, e dois importantes crimes de trânsito, cujas estatísticas são crescentes no Brasil. As mortes por embriaguez e por corridas ilegais, rachas, pegas, exibições, arrancões e etc. Veremos cada uma dessas questões isoladamente para dar ênfase e confirmar aparentes erros desta lei. Então, a lei 12.971, estão acompanhando aí, está dando para ver? A presidenta da República sanciona o artigo 1º, lei 9.503, que é o Código de Trânsito Brasileiro, altera o artigo 173, disputar corrida. Disputar corrida, vulgarmente conhecido como racha, não sei se vocês sabiam, que é uma infração administrativa. Portanto, sujeito ou indivíduo a uma multa de trânsito, promover disputar corrida, multa 10 vezes suspensando o direito de dirigir e apreensão do veículo. Promover na via competição, eventos organizados, exibição e demonstração de perícia em manobra de veículo, ou deles participar como condutor, sem permissão da autoridade de trânsito, com circunscrição sobre a via. Penalidade, multa de 10 vezes, suspensão do direito de dirigir e apreensão do veículo. Então, o artigo 174, 175, diz que, se alguém for flagrado na via pública, seja ela qual for, disputando competição automobilística não autorizada, sofrerá uma multa, uma pena de multa, que é de sete pontos na carteira, o valor de R$ 1.915,00, e a suspensão da carteira, que foi o que eu falei agora, na entrevista. Me perguntaram por que tem tanta multa e tão pouca suspensão da carteira em detrimento dessa multa. Porque não é automático a suspensão. A suspensão da carteira de habilitação, ela vai ocorrer após a imposição da multa, após o pagamento, se inicia um procedimento junto ao DETRAN. E esse procedimento, a pessoa é notificada para oferecer uma defesa, primeiro na circunscrição judiciária que multou. Depois, quando ela perde isso, depois que foi julgado ali há quatro ou cinco meses, ela pode recorrer para as JARIS Juntas Administrativas de Recursos de Infração, que vai durar mais uns quatro, cinco, seis meses, ou até oito meses. E depois, perdendo, vai para o CETRAN, Centro de Trânsito Estadual, para um terceiro recurso. O que significa dizer que, dali a um ano e meio, ou quase dois, você nem lembra que você recorreu da suspensão e ainda não foi julgado isso administrativamente. Mas, como ela tem efeito suspensivo, o recurso que eu ingresso, eu não posso ter a minha carteira suspensa ainda. Portanto, eu tenho muito mais multas e poucas suspensões na carteira, porque é um procedimento autônomo. Bom, o comentário a essas penalidades aí. Inicialmente, sem muitas emoções, a lei promove alterações aos dispositivos referentes às infrações administrativas por corridas e ultrapassagens ilegais. Não se preocupem em anotar que tem aqui, depois vocês levam para casa, tiram a cópia aqui. O artigo 173, 174 e 175 tiveram as multas aumentadas em dez vezes, chegando ao valor de R$ 1.915, como eu já disse, caso o condutor resolva promover ou participar de rachas. Ou seja, para eu ser punido por racha, eu preciso estar na direção de veículo automotor? Não, eu posso promover. Eu sou aquele promoter de rachas. O único problema do promoter de rachas é onde eu vou multá-lo. Porque nós não temos placa. Eu tenho uma aqui, porque eu quebrei o pé e tem uma placa de titânio. Mas placa de sinalização eu não tenho. Então, o promotor, no máximo, o que vai acontecer com ele? Nada. É bonito, a lei fala promotor, tal, vai ser multado. Mas se ele não estiver dirigindo, se ele estiver hoje com o nosso meio de transporte mais comum pela velocidade na marginal, que é o velocípede, a bicicletinha, aí não tem como, porque bicicleta também não tem placa. É, por enquanto, mas não vai ter. Muito bem. Então, eu já soube que teve. Eu não vou falar que eu tive bicicleta com placa, que vai denotar a idade, mas eu já vi, já ouvi dizer, ouvi dizer. Ouvi dizer. Bom, só que, a conclusão, se verifica até pelo valor da multa e pela suspensão, que, aliás, que é uma coisa que eu critico muito, a intenção do legislador é muito mais punir administrativamente, através de uma multa, de uma infração, aumentando significativamente o valor, que 1.915 é maior, não sei se vocês já pararam para pensar, do que o salário mínimo. como forma de punição, ao nosso entender, não se busca punição, mas sim um aumento da arrecadação aos cofres públicos. Maurício, cara mal, fala mal do prefeito, fala que o prefeito quer ganhar uma grana aí com a multa. Imagina. É óbvio que é, senhores. Uma multa de 1.915 reais, acima do valor do salário mínimo, é exorbitante para uma infração administrativa de trânsito. E por que eu aplico mais os artigos 1.75 e 1.74 quando eu pego alguém no racha? Porque eu não preciso levar para a delegacia, fazer o flagrante, etc., etc., e no crime eu não preciso pagar nada. Detalhe. Mas na multa eu preciso pagar a multa de 1.915 reais. Se eu pegar uns 20 caras praticando racha, é só calcular o valor da arrecadação. Não sei se vocês chegaram a ver, mas de um único radar aqui na cidade de São Paulo, que faz um acesso para a Ponte das Bandeiras, em que a placa dizendo que você não pode fazer aquela conversão em determinado horário, está no meio da conversão. Não está antes. Está quando você já está fazendo a conversão. Dizendo, olha, você não podia fazer essa conversão, mas já que você está, não dá para dar ré. Agora já foi. Abraça o capeta e relaxa. E vai embora, porque é no meio. A multa já foi. Só este radar, só este radar, no ano de 2014, isso foi divulgado pela imprensa, multou 273.491 pessoas. Carros. 1.950? Não, 273.971. Não, mas o valor da multa é de 1.000? Neste caso, não, era o valor de 5 pontos, é o valor de 595. É mais barato, barato. Este radar arrecadou em 1994, só este radar, porque eles têm um numerozinho, o radar. 20, 70, 47 milhões de reais, só este radar. Meu sonho de juventude era ser dono de uma praça de pedágio. Eu sempre adorei isso. Passa e paga a vista. Acho tão bacana isso. É o melhor negócio do planeta. Aí eu falei, olha, você estava equivocado. O melhor negócio do planeta é este radar da Ponte das Bandeiras, que dá por ano 47 milhões, que é um salário, para mim, razoável. Acho bem bacana. Para os nossos amigos lá do Mensalão, seria muito aquém da média que tiravam, mas é já um valor significativo importante. Então, o que eu falo é o seguinte, quem pratica racha é punido duas vezes. Pode, professor? Pode. Ele é tanto uma infração administrativa como um crime. Mas, na estatística da Polícia Civil, vocês vão ver que tem três vezes mais infrações administrativas do que processos por crime de racha. Por que será? Porque se arrecada muito mais nesse sentido. Pois bem. Lembrando que quem concorda comigo, para não dizer sozinho, é o doutor Luiz Flávio Gomes, que eu reputo um dos maiores juristas do Brasil. Pois bem. O artigo 191, 202 e 203 também foram alteradas. E falam das ultrapassagens perigosas previstas nos artigos 191. Previstas nos artigos 191, 202 e 203 também tiveram as multas aumentadas. A primeira em dez vezes, também é R$ 1.915. As outras em cinco, portanto R$ 595. Como já dissemos, a alteração legislativa nesta parte não prescinde de maiores explicações. Então, o artigo 174, 175, 191, 202 e 203 tem o conteúdo eminentemente arrecadatório. Digo mais. Todo o dinheiro arrecadado com multa necessariamente deve ser aplicado no sistema viário. Melhoria de placa, de sinalização, de ruas, de estradas, etc. Quem anda em São Paulo parece que anda em um queijo suíço. É buraco para tudo quanto é lado. E não me parece que esse dinheiro é lá aplicado e aí cabe ao prefeito explicar onde foi parar o dinheiro. E cabe ao Ministério Público questioná-lo também. Mas, o que nós vamos entrar, que é o objeto aqui da nossa palestra, é a polêmica que fica por conta das infrações penais dos crimes de trânsito. Então, vamos deixar as infrações de lado e vamos entrar nos crimes propriamente dito. Vamos falar do artigo 302, que foi alterado. Que é o homicídio culposo cometido na direção de veículo automotor, em que, no seu parágrafo primeiro, a pena aumentada de um terço a metade, se o agente, um, não possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação, dois, praticá-la em faixa de pedestres ou em calçada, deixar de prestar socorro à vítima quando possível fazê-lo sem risco pessoal à vítima do acidente, no exercício de sua profissão, etc. O que foi acrescentado nesta lei que eu disse para vocês, na Lei nº 12.971, é o parágrafo segundo, que é esse que está aí, em cima do comentário. Olha lá. Se o agente, vamos ler juntos, conduz veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, ou seja, se eu estou dirigindo embriagado ou sob efeito de droga, ou participa em via de corrida, disputa ou competição automobilística, ou ainda de exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor, não autorizada pela autoridade competente, tem uma pena que vai de reclusão de dois acroanos e a suspensão da proibição de obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Eu quero que vocês se atentem ao parágrafo segundo do artigo 302, que foi acrescentado pela Lei nº 12.971, de 14. diz que se o agente conduzir veículo bêbado ou sob influência de álcool, ou se ele estiver praticando racha e matar no trânsito, a pena dele é de dois a quatro anos. Portanto, menor do que a do homicídio culposo qualificado, que aumenta de um terço. Gênio esse cara, legislador. É a mesma pena do caput. Então, matar no trânsito, de qualquer forma, é de dois a quatro anos. Matar no trânsito embriagado, de dois a quatro anos. Matar no trânsito praticando racha, de dois a quatro anos. Matar no trânsito, se a pessoa estava na calçada, aumento de um terço. Matar no trânsito, se eu não tinha permissão para dirigir veículo, de dois a quatro anos, aumentado de um terço. A primeira polêmica é sobre a redação do homicídio culposo na direção de veículo automotor, que ganhou uma versão qualificada, porque se tem o caput, o parágrafo segundo é a versão qualificada. Com a pena de dois a quatro anos de reclusão, se o condutor, um, estava com a capacidade psicomotora alterada em razão de álcool ou droga, ou, não é E, é ou, participava em via, decorrida disputa ou competição automobilística, ou exibição, demonstração de perícia em manobra de veículo automotor não autorizada pela autorização competente. Tudo isso para falar racha. Porque se falar racha, aí vão ter os juristas de plantão nosso, a gente é chata para caramba. Não, racha é isso, para mim, racha é aquilo, então, se os mil são, melhor aqui. Aqui surge o primeiro problema. Problema 1. Criar um homicídio culposo no trânsito, qualificado pela embriaguez, elimina o conflito doutrinário e jurisprudencial sobre o concurso de crimes. O que eu quero dizer? Quando o Código de Trânsito foi criado, ele previa o homicídio culposo de trânsito, no artigo 302, e a embriaguez ao volante no artigo 306. O que significa dizer o quê? Se eu matei no trânsito, eu respondo pelo homicídio. Ah, matou no trânsito porque estava embriagado? Responde pelo homicídio, mas, portanto, em concurso material, pelo 306, cuja pena é de 1 a 3 anos. Então, de 2 a 4, mais 1 a 3. Para somar as penas. Para que aquilo seja mais rigoroso. A partir do momento que eu tenho uma redação do parágrafo segundo, não há mais concurso de crimes entre o artigo 302 e o artigo 306. Por quê? Pelo princípio da especialização, se eu tenho um tipo penal do parágrafo segundo que abrange a modalidade, eu vou aplicar o crime do artigo 302, parágrafo segundo. Perfeito? Pena de 2 a 4, que é o mesmo do CAPT. O que significa dizer que, se eu matei no trânsito embriagado, a embriaguez é brinde. É brinde. Brinde da casa. Ou drogado. X. Que se lasque. Aliás, você pode falar, estava bêbado mesmo. Não vai mudar nada. Não vai mudar nada. A pena é a mesma do CAPT. Ok? Olha lá. Depois da alteração promovida pela Lei nº 11.705, barra 08, a embriaguez que era causa de aumento de pena do homicídio ficou como crime autônomo e gerou a polêmica da responsabilidade cumulativa nos dois tipos, se eu podia aplicar o concurso material ou o qualificado. Exemplifica-se. Depois de 2008, quem bebe e dirige e mata no trânsito, respondia pelo homicídio culposo de trânsito no CAPT, do artigo 302, em concurso material com a embriaguez ao volante do artigo 306. Soma-se as penas dos dois crimes. Pena, dois anos e seis meses de detenção. Eu tinha pena dois e dois. Pelo menos eu tinha uma pena de quatro anos. Dava uma sensação de que era uma coisa mais grave. Com esta nova redação desta lei, o crime de conduzir veículo com capacidade psicomotora alterada fica absorvido pelo crime mais grave, que é a morte. Exemplifica-se. Com a entrada em vigor desta lei de 2014, quem bebe, dirige e mata no trânsito, responderá apenas pelo homicídio culposo qualificado, do parágrafo segundo, e apenas será de dois anos de reclusão. Lá era detenção, e aqui é de reclusão. Isto é bom para quem dirige bêbada. É bacana. Aliás, é um incentivo. Aliás, fiz isso ontem, Rui. Saí, tomei todas, passei pelo comando, não me pararam. Falei, eu quero, eu quero. Não, pode ir. Não, eu quero ir, eu quero. Estou alcoolizado, gostaria de... Não, já passou o horário, estamos desmontando o bloqueio. Ah, então está bom, então valeu. Desculpa aí atrapalhar. Não é? Ok? Segundo problema. A pena do artigo 302, caput, também é de dois a quatro anos, mas na modalidade de detenção. Pela lógica existente até hoje, o crime é qualificado quando possui circunstância que torna mais grave que a modalidade simples. Por isso deve apresentar um preceito secundário, pena mais grave. Será que o legislador criou um homicídio culposo qualificado mais grave que o simples? O fato é bem mais grave, mas a pena não. Então ele, o que eu quero dizer, ele faz um homicídio qualificado, que a pena teria que ser maior do que a do caput, mas a pena é igual. É gênio, não é? Culpa de vocês, hein? É, vocês que elegeram os deputados federais, foi, fui eu. Eu elegi o meu, que não participou dessa comissão, graças a Deus. Mas, é, então... O meu não foi eleito. Aí tem o meu não foi eleito, eu não... O meu não foi eleito. É, não está aqui quem falou disso, e aí vai. O Tiririca está lá. Ninguém votou no cara, mas ele está lá, né? E parece que vai continuar, que ele gostou do negócio. Parece que é bacana. Da detenção para a reclusão, o que muda é apenas o regime inicial de cumprimento da pena. Lá a detenção começa no semiaberto. Aqui a reclusão começa no fechado. Mas é processualmente difícil chegarmos a este momento. O artigo 44 do Código Penal autoriza a substituição da pena para esses crimes, a não ser que o réu não preencha os requisitos autorizadores, o que também é muito raro nesses casos. Portanto, o que eu digo é o seguinte, toda vez que alguém for condenado por embriaguez ao volante porque matou no trânsito, a pena dele mínima será de dois a quatro anos, será aplicada uma pena mínima e será substituída por prestação de serviços à comunidade. Isso é um tapa na cara de quem perdeu um ente querido morto por alguém que estava bêbado dirigindo. É matar de novo. Não só quando atropelou, daí o Rui vai até mostrar uma sentença aqui, como reviver aquele momento. Então eu atropelei no dia e a pessoa morreu, e no dia da sentença eu atropela de novo. Com a chancela do judiciário. Culpa do judiciário? Não. Culpa da lei. Culpa do legislador. Salvo o melhor juízo, esse é o primeiro caso que o legislador cria um crime qualificado, e por isso que eu disse que essa lei é uma aberração, cria um crime qualificado com a mesma pena do homicídio simples. Isso é bom para quem dirige bêbado, Alayal. Aliás, a minha palestra é um incentivo a beber e dirigir. Porque eu estou demonstrando para os senhores que não vai acontecer nada. Absolutamente. Vai acontecer. Vai tomar uma multa de um pau 915. Isso dói para caramba. Agora, lá no juízo fala, e aí, tal, você matou mesmo que estava embriagado? É. Bebi. Quanto? Os dois dedos. Dois dedinhos, só coisa simples. Normal. Ou então faça que nenhum precedente que eu vi, não sei se é verdade, aconteceu ali na Avenida da Consolação, na subida, um senhor embriagado, bateu sozinho, não matou ninguém, graças a Deus. Só que o carro ficou emprestado, porque bateu no poste, não andava o carro, ele atravessou a rua depois do acidente, foi ali no sujinho, conhecem ali o sujinho? Bisteca d'ouro. Falou, me serve aí um rabo de galo, um uísque, o que tiver. Começou a beber, beber. Aí chegou a polícia. O senhor é a dona do carro? Sim. O senhor está alcoolizado? Não, não estava. Agora estou, porque eu bati o carro, fiquei nervoso, fui, tomei um trago para dar uma relaxada, e o senhor chegou. Agora eu bebi, mas eu não estava bêbado. Bebi agora. Não é, garçom? Com prova, que tinha um garçom que serviu, tinha a nota, a comanda. Pô, genial, cara. Praticamente um jurista. Certo? Muito bem. Então isso é bom para quem dirige bêbado. Vamos para o artigo 303 agora. Vamos falar do artigo 303 agora, que é da lesão corporal com pós de trânsito, que também teve algo acrescentado no seu parágrafo segundo, que diz que a verificação do disposto nesse artigo poderá ser obtida mediante testes de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observando o direito à contraprova. O contrato exporá sobre a equivalência entre os distintos testes de alcoolemia ou toxicológicos para efeito de caracterização do crime identificado neste artigo. O que eu digo aí? Todo mundo fala que eu não preciso mais de quantidade de álcool por litro de sangue para processar pelo crime de embriaguez ao volante. Mentira! O que eu não preciso é para dar a infração de trânsito do 165. Basta o policial falar, o senhor está embriagado, já tomou a multa por embriaguez. Do artigo 165, a infração administrativa. Para ser processada pelo crime, eu preciso de dosagem alcoólica sim, de 0,03. E eu pergunto, como é que eu vou fazer com que esse indivíduo faça a prova do 0,03? Se ele quiser. Ou ele assopra o bafômetro, ou ele faz o exame químico-toxicológico, ou ele tira o sangue. Não sou obrigado a fazer nenhum dos outros dois. E, portanto, o crime do artigo 306 continua ainda, muito embora tenham vozes discordantes da minha, tendo a necessidade de quantidade de álcool por litro de sangue. Então, apenas um comentário aqui à parte. Eu preciso desta prova. Por isso que eu falo, foi parado na Blitz, que nem eu fui ontem, não faça o bafômetro. Não faça o exame químico-toxicológico. Não faça a prova contra si mesmo. Mas o soldado vai falar, assopra isso aí, mano. Fala, não. Eu estou mandando. Estou mandando. Vai tomar um... O senhor está abusando da sua autoridade. O senhor está preso. É assim que tem que agir, não é, Rui? É, o senhor está preso, hein? Eu não estou bêbado, não. Certo? Bom, mas vamos aqui ao 308, que fala especificamente do racha. Crime de racha. O que eu quero dizer, eu conclui com a palestra de hoje. Eu quero que vocês comparem o artigo 302, parágrafo 2º, com esse artigo que eu vou falar agora, que é o 308, que fala especificamente do crime de racha. Diz lá. Participar na direção de veículo automotor em via pública, decorrida disputa ou competição automobilística não autorizada pela autoridade competente, tirando situação de risco à inclamidade pública ou privada. Pena, detenção de seis meses a três anos, multa e suspensão da proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. E aí vem, parágrafo 1º. Se da prática do crime previsto no caput resultar lesão corporal de natureza grave e as circunstâncias demonstrarem que o agente não quis o resultado nem assumiu o risco de produzi-lo, lembram o que é isso? Dolo eventual. A pena privativa de liberdade de reclusão de três a seis anos, sem prejuízo de outras penas previstas neste artigo. E aí vem, artigo 308, parágrafo 2º. Se da prática do crime previsto no caput, que é o racha, resultar morte e as circunstâncias demonstrarem que o agente não quis o resultado nem assumiu o risco de produzi-lo, dólar eventual, a pena privativa de liberdade é de reclusão de cinco anos, no mínimo, a dez anos, sem prejuízo das outras penas previstas neste artigo. Então, o que eu queria que vocês comparassem é o artigo 302, parágrafo 2º, com a nova redação, com a nova redação do artigo 308, parágrafo 2º, ambas alteradas pela mesma lei 12.971 de 14. As duas estão na mesma lei. Se elas falam coisas diferentes. Falam exatamente a mesma cruza. Só que, no 302, parágrafo 2º, a pena é de dois a quatro anos. E na do 308, parágrafo 2º, a pena é de cinco a dez anos. A redação é a mesma. Para quem pratica racha e mata no trânsito. Qual é a pena que eu vou aplicar? Cinco a dez? Ou eu vou pedir para o réu, né? O senhor quer uma pena de cinco a dez, ou prefere uma de dois a quatro? Que dúvida. Pensa. Pensa. Pensa direitinho e daqui a pouco você me fala. É o óbvio, senhores. Então vamos lá. Comentário. No artigo 308, a lei também sofreu alterações. A pena máxima para a conduta de participar na direção de veículo automotor em via pública, de corrida, disputa ou competição automobilística não autorizada pela autoridade competente, desde que resulte dano potencial à incolumidade pública ou privada, tem isso também. Se eu participar de racha e não coloquei ninguém em risco, não é crime. É um crime de dano concreto, não de dano abstrato. Se eu, portanto, praticar esse crime de racha às quatro da manhã, ou em três e meia e quatro, que não tenha muita gente, está valendo. A não ser que passe um gatinho, né? Pela marginal. Pode ser. Pena aumentada de dois para três anos. Nossa, muito, né? Super significativo. Deixando de ser um crime de menor potencial ofensivo. Porque até 2014, praticar racha, eu pagava uma cesta básica, fazer uma transação penal. Para dono de Camaro, né? Esses carros potentes aí, uma cesta básica de R$ 50,00 é ok. E aí, a cada cinco anos, você paga uma e continua rachando. Vale a pena. Se resultar lesão corporal de natureza grave, a pena passa para reclusão de três a seis anos. Importante lembrar que todos esses crimes trazem como pena a secundária suspensão ou proibição de obter a CNH. O terceiro problema, que é o problema da palestra aqui. Quando passamos para a modalidade qualificada do artigo 308, que é o 308, parágrafo segundo, surge o terceiro problema da lei. E um dos mais grosseiros erros, digo eu. O legislador repete as elementares do crime de homicídio culposo qualificado, do 302, parágrafo segundo, mas atribui uma pena bem maior. Vamos comprovar. Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor, parágrafo segundo, se o agente conduz veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, ou participe, ou participa em via de corrida, disputa, competição automobilística, ou ainda exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor não autorizada pela autoridade competente, penas, reclusão de dois a quatro anos e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Ou seja, aquilo que está descrito no parágrafo segundo do artigo 302, tem uma pena de dois a quatro anos. 308, para a gente comparar. Participar na direção de veículo automotor, em via pública de corrida, disputa, competição automobilística não autorizada pela autoridade competente, gerando situação de risco à inclamidade pública ou privada. Parágrafo segundo, se da prática do crime previsto no CAPT resultar a morte, portanto, também chamado de homicídio, e as circunstâncias demonstrarem que o agente não quis o resultado e nem assumiu o risco de produzi-lo, dólar eventual, a pena privativa de liberdade é de reclusão de cinco a dez anos, sem prejuízo de outras penas previstas nesse artigo. Ou seja, eu tenho dois tipos penais iguais, com penas diferentes. Esse é o nosso legislador. Na mesma lei. Assim, se tivesse feito uma lei, numa alterada, o 302, e numa outra, o 308, até, pô, um não leu a outra lei, mas foi na mesma. Ok? Ora, o artigo 308, CAPT do CTB, e o mesmo crime, é o mesmo crime do artigo 302, parágrafo segundo do CTB. Mesma redação, mesmo tipo penal. Só que o artigo 302, parágrafo segundo, estabelece uma pena de dois a quatro anos de reclusão, e o artigo 308, CAPT do CTB, estabelece outra pena que é de cinco a dez anos de reclusão. Estamos tentando nos convencer que isso foi um erro. Isso que eu estou falando para os senhores, não tão confuso assim, né? Porque eu tinha bebido aqui antes de vir da palestra. Eu falei para os deputados lá na Câmara. Não tinha menos corno do que esse de hoje aqui, na palestra. Tinha uns cinco. E daí tem um tempo, que a hora que passa o tempo, você fala, mas não grava. Bacana lá. Bem democrático. É melhor do que pensar... Aí vem a minha cutucada Maurício Januzzi. É melhor do que pensar que tenha sido o reconhecimento legal da chamada seletividade. Seletividade. Já ouviram falar do princípio da seletividade? Que vai de acordo com a conveniência do réu. A pena. É uma pena muito grande essa, né? Cinco a dez. Eu prefiro de dois a quatro. Ótimo. Do direito penal, que aplicará uma ou outra pena. E aí vem a castanhada. Dependendo de quem seja o criminoso. Ou de quem ele seja filho. Aí o deputado fala, hein? É. Como assim? Se for o meu filho. Não tenho. Não tenho. Mas se fosse, pena? De cinco a dez. Cinco a dez. Se fosse o filho do deputado? De cinco a dez. Não, dois a quatro. Dois a quatro. E dois a quatro. Dois a quatro. É uma pena menor, porque ele é filho do deputado. Lógico. Natural. Né? Essa nova lei também acalma os ânimos de quem defendia o dólar eventual presumido e automático nos homicídios cometidos em racha ou sob efeito de álcool. A nova redação reforça que, se as circunstâncias demonstrarem que o autor não quis o resultado, nem assumiu o risco de produzir o crime, será culposo. Importantíssimo. Se eu, promotor de justiça, entendesse que a pessoa que matasse no trânsito porque praticou racha, estaria praticando ou fez isso assumindo o risco de produzir o resultado morte, coisa que desde dez anos atrás, a professora Heloísa Arruda, que foi promotora de justiça do júri, que foi secretária de justiça, condenou o indivíduo por racha, por homicídio doloso no júri, hoje eu não posso mais. automaticamente ele está excluído de responder por homicídio doloso, se ele praticar o crime oriundo de racha. Não é bacana? Ele é 308 e ponto final. Ele não é doloso. Não é doloso. Se eu matei, a pena que era de 5 a 10 vai para 2 a 4. Não é bacana? Genial. E aí fala, o advogado, esses advogados, né? Absorve todo mundo. Faz barbaridade. Então somos nós. É a lei. A gente estuda a lei, chega a essas conclusões, vem dar a palestra, agora todos, que vocês tiverem um cliente nessas circunstâncias, vocês estão para lutar pelo cliente, não pela justiça, tecnicamente. Luta pela justiça ou MP, quem não se conformar com isso vai fazer o concurso. Não é isso? Mas você tem que lutar por aquilo que é melhor para o seu cliente. Seu cliente vai ser condenado a quê? A 2 a 4. Como ele é primário, prestação de serviço à comunidade. É o que vai dar se ele matar no trânsito praticando racha ou bebendo. Por isso que eu digo, fique à vontade para praticar o racha e matar alguém e beber no trânsito. Fique à vontade, absolutamente à vontade. É um tapa na cara de todo mundo. E aí fica lá o policial, o soldado fazendo o bafômetro que nem um trouxa. Porque ele prende, tecnicamente, e a legislação fala, aí chega o delegado, eu vou ficar preso? Não, pode ir, pode ir. Pode ir, você vai ter uma carteira suspensa um dia aí, quando o DETRAN mandar o negócio para você, etc. Comentário, lógico, se ninguém impedir que essa lei, e aí vem, aí é, como diria, o jeito Januse de ser, não é minha mãe que fala isso? Certo? Eu fui jogado lá, não fui nascido dela. Se ninguém impedir que essa lei 12.971.14 entre em vigor, já entrou. Ela passará a valer a partir de novembro de 2014. Já está valendo. Por enquanto, conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, sobre leis em vacácio e leis, está valendo a regra da lei 9.503 de 97. Isso quando eu dei a palestra lá no Congresso. Hoje já está valendo essa lei aí. Isso é ruim para quem dirige bêbado. Até que dia? 9 de maio de 2014, se eu bebesse e dirigisse, ou praticasse racha, eu seria preso. Hoje está liberado. Dois a quatro anos. Liberado. Dois a quatro anos. Você já sabe. É igual o bandido que vai assaltar aqui no pratico latrocínio. Cinco a sete, que é o natural, ou então doze, se ele matar o cara. Então ele prefere não matar, ele só rouba. É igual o maluco. Estupra, mas não mata. É, exato. Rouba, mas não mata, porque a pena é menor. Certo? Então é isso. Ah, quem assinou a lei, bacaninha, são as autoridades. Dilma Rousseff, super popular, hoje eu vi lá na Folha, muito querida, pessoal bacana. Quem votou nela, falei, eu não, justifiquei o voto, eu não fui. José Eduardo Cardoso, que é meu amigo pessoal, professor lá da PUC, que nem eu, mas está meio sumido. E o Gilberto Magalhães Ox. Não sei quem é, não. Quem? Foi publicado. É o quem? É. É o quem, é. Essa lei foi publicada no dia 12 de 5 de 2014, o ano passado, e entrou em vigor no dia nove, aliás, no dia novembro de 14. Doze de novembro de 14. É. E é isso que eu tinha para falar. Acabou. E é isso que eu tinha para falar. A CIDADE NO BRASIL